Música E hoje o bagulho vai ser doido porque eu coloquei a tropa do Anassar para desafiar o time do Miquinho Aí tropa, você viu o time que quer desafiar a tropa do Miquinho? Mui, Mui, Mui O time do Anassar, time do CR7 Eu acredito no potencial do time do Anassar, ainda mais agora que nós temos o Cristiano Ronaldo É, oi A gente vai botar o trem para esquentar, moço É isso mesmo, rapaziada Não vai ser doido, não vai ser doido Aqui tem goleiro, aqui tem goleiro Então é o grito de guerra do Anassar, a gente vai dar o grito de guerra do Anassar aqui, vamos lá Um, dois, três, Anassar Aqui tem como é que é? Fala mais alto lá Aqui tem goleiro É, vai fazer nenhum goleiro não, é isso aí, aqui tem goleiro É bom mesmo E aqui tem chuteira nova Vamos lá, rapaziada Um, dois, três, Anassar Hora do paruímpa para ver quem começa com o pau Eu quero par Peraí, paruímpa Ganhei, pós de bola do Riquinho Aqui é Riquinho, pai Você tá bafado, vem pro Riquinho Vai nem fazer gol, tá falando demais, mas vai nem fazer gol Vai nem fazer gol Ele é zagueiro E aquele nosso segredo, hein? Você viu a crush, velho? Eu vi Você já viu a crush, já sabe quem é? Já vi, já vi Já vi Mas a tropa ali ainda não sabe Então tem que se inscrever no canal e deixar o grande like Tem que deixar um, tá? Que foi descobrir onde a crush tá, né? Então vamos fazer gol hoje, tá? Vamos fazer gol Fala, Fala, Fala Boa meu filhote, mas esse gol foi pra quem? Foi aqui? Aqui ó, aqui ó. Me leva bem pra frente. Boa! Boa! Vamos! GOLAÇO Boa! Vai aqui! Domina! Domina! Isso! Chapa! Nossa! Aaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaa! Domo! Música Música O que é isso? 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 O que é isso?